Em comemoração aos 60 anos da campanha da fraternidade, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reinstalou a galeria de quadros com os cartazes das campanhas anteriores. Sobre este assunto, vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. É, uma boa noite também para você de quinta-feira santa, início do tríduo pascal e para todos que agora nos acompanham. Olha, a campanha da fraternidade teve início em 1960 por iniciativa de três sacerdotes que exerciam o ministério no Instituto Cáritas Brasileira. Naquela época, eles queriam arrecadar fundos para financiar as atividades assistenciais da instituição. Hoje, a campanha da fraternidade expandiu o seu horizonte e tem lançado um olhar sobre temas importantes para a vida da igreja e a sociedade brasileira. O cântico da campanha de 1994 já anunciava o tema daquele ano, a família. A campanha da fraternidade é um momento para partilhar e vivenciar o evangelho a partir da discussão de assuntos diferentes a cada ano. Em 1988, o tema foi o racismo. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil destaca que a campanha tem como objetivo principal a sensibilização da sociedade. Sensibilizar para assuntos que são importantes, mas que acabam não ocupando o primeiro lugar das agendas, em nível de sociedade, mas também em nível de igreja. Ao longo de seis décadas, a campanha da fraternidade se dedicou a jogar luz sobre temas fundamentais para a sociedade e a igreja, como a família, a juventude e áreas que demandam políticas públicas, como saúde, paz e fome. Tema da mais recente, fraternidade e fome, dá-lhes vós mesmos de comer. Pela terceira vez, a fome é tema da nossa campanha da fraternidade, buscando uma conversão pessoal, comunitária e eclesial e sociopolítica. Para marcar os 60 anos da campanha, a CNBB instalou uma galeria com os cartazes de todas as campanhas já realizadas desde a década de 60, com os mais diversos temas, como o trabalho infantil, o tráfico de pessoas e a dignidade dos idosos. Nem sempre os temas foram bem recebidos e a CNBB foi alvo de críticas. Só que os temas da campanha da fraternidade, eles não são escolhidos por uma pessoa. Não é uma pesquisa nem uma votação, mas há um processo de escuta das comunidades, das dioceses, dos bispos. Quando nós meditamos com a palavra de Deus, nós vemos que o primeiro incompreendido foi Jesus. Então, nesse sentido, a igreja que segue o caminho de Jesus tem experimentado ao longo desses mais de dois mil anos incompreensões.